E para o vídeo de hoje, galera, temos aqui novas atualizações da MIUI 14 com base no Android 13 e com base no Android 14 também. Isso mesmo, galera, vocês não estão ouvindo errado, não, e já vamos iniciar aí a nossa nova saga de atualizações da MIUI 14 com base no Android 14. Então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. Sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa. E aqui na parte de atualizações liberadas, temos aqui o Xiaomi 12T Pro versão global MIUI 14.0.4 Android 13. Xiaomi 12T versão Europa MIUI 14.0.15 Android 13. Xiaomi 12 versão global MIUI 14.0.6 Android 13. Poco M5 versão Indonésia MIUI 14.0.5 Android 13. Poco M5 versão Rússia MIUI 14.0.4 Android 13. Aqui abaixo, galera, nós temos as atualizações aqui. Está escrito errado, relevem essa parte aqui. As atualizações do Android 14 Mi Pilot. E o que é o Mi Pilot, galera? É o programa de testadores betas do Android 14, da MIUI 14 também. E essas atualizações aqui estão liberadas somente para quem se inscreveu aí no programa beta, né? Inclusive, galera, quando eu trago o vídeo aqui do programa beta e tudo mais, muitas pessoas nem assistem, não querem conta. E aí quando a chave começa a liberar as atualizações e primeiro quem recebe aí são os testadores, né? Aí todo mundo quer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então, quem tem interesse em receber as atualizações em primeira mão, levando em consideração que pode ter alguns problemas de bug e tudo mais, que vai ajudar a Xiaomi aí no desenvolvimento, tem que reportar os bugs, enfim. Mas quem tem interesse em receber as atualizações em primeira mão, se inscrevam no programa quando eu fizer vídeo aqui, tá? Porque depois que o programa fecha, não tem mais como se inscrever. Então, galera, vamos lá. Essas atualizações aqui foram lançadas e liberadas somente para quem se inscreveu. E foi aprovado. Não é mais versão estável beta, é uma versão estável oficial, tá, galera? Essas atualizações aqui não tem mais. Aquele pop-up que aparece aí logo quando você instala a ROM de Android 14 Developer, não tem mais esse pop-up, certo? É uma versão estável oficial, porém, está em Mi Pilot, né? Como vocês já sabem, primeiro a Xiaomi libera aí para o Mi Pilot e depois libera o restante do público. E outra coisa, a Xiaomi também liberou aqui para mais uma região, que é a região Europa. Na primeira build que saiu aí somente a versão global, com o final Mi XM, dos três dispositivos aqui que receberam o Android 14. Agora a Xiaomi começou a liberar também para a versão Eu XM, que é a versão Europa. Bom, até o presente momento somente três dispositivos aqui receberam o Android 14 e a orientação é o seguinte. Os demais dispositivos receberão aí posteriormente, levando em consideração que nem todos os dispositivos vão receber o Android 14 com o MI 14 ainda. A maioria vão atualizar aí para o Android 14 juntamente com a MI 15, tá? Então vamos lá, temos aqui o Xiaomi 13 versão global, MI 14.0.5 com base no Android 14, Xiaomi 13 versão Europa, MI 14.0.5 com base no Android 14. Temos aqui o Xiaomi 12T versão global, MI 14.0.6 com base no Android 14, Xiaomi 12T versão Europa, MI 14.0.5 com base no Android 14. E o Xiaomi 13 Pro, esse aqui é o único que ainda não saiu a versão Europa, tá? Mas temos aqui a versão global, Xiaomi 13 Pro versão global, MI 14.0.5, Android 14, tá? Essas atualizações aqui da parte de baixo do Android 14, elas devem ser liberadas aí num prazo de mais ou menos uma semana, umas duas semanas. Não sei, como é versão nova de Android, precisa de muito mais feedbacks, né? Dos problemas, dos erros e tudo mais, inclusive a galera tá mandando no grupo de testadores. Bem legal ver isso. E essa é a intenção de quem se inscreve, né? Deve ser a intenção de quem se inscreve no programa de testadores. Justamente relatar aí os problemas para que quando lançar para todo mundo, a maioria, né? Não passem pelos mesmos problemas que os testadores passaram. Enfim, mas essas atualizações aqui, galera, serão liberadas aí via OTA para todo mundo que tem esses dispositivos. É só uma questão de tempo aí mesmo para sair do Mi Pilot, tá? E vai aquele mesmo conselho que eu sempre passo aqui no final desses vídeos de atualizações. Se o seu dispositivo está aqui no site e a atualização não chegou para você via OTA e você quer atualizar, baixe o arquivo, siga o vídeo que está linkado aqui na descrição. Tem todo um passo a passo de como identificar a versão do seu Xiaomi, de como instalar manualmente a atualização. Não difere em nada, você não vai ter menos bugs, mais bugs, não vai inutilizar o seu dispositivo. É uma ferramenta oficial que a própria Xiaomi colocou aqui na MIUI, tá? Para casos como esse, que a atualização não chega ou até mesmo chegou e sumiu. Se você quer atualizar, atualize manualmente e não fique aguardando chegar via OTA porque muitas vezes não chega. No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!